O brabo da putalinha chegou, pôrra DJTZ, rap, oкj Hip na bunda, vou penetrar, hip na bunda Vou penetrar, hip na bunda, vou penetrar, mulher Deixa apiquentar, capiquenta, capiquenta Deixabeekentar, apiquenta, apiquenta Deixa apiquentar, apiquenta, apiquenta Deixa, deixa apiquentar, apiquenta Pra novinha do Mandela, do P.U. e do Arara Deixa piquentar, piquentar, piquentar Deixa piquentar, piquentar, piquentar Deixa piquentar, piquentar, piquentar Deixa piquentar, piquentar, piquentar Cinco minutinhos de papo, ela já cata as ideias Hoje vai subir num carro, hoje vai me dar no pé Abaixa o banco e toma, toma, toma Fica na xerê, cara Fica na xerê, cara Deixa piquentar Deixa piquentar Piquentar, 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 piquentar Piquentar, piquentar, piquentar Deixa piquentar O brabo da putaria chegou, porra DJ TZ, haha Hipi na bunda, hipi na bunda Hipi na bunda, hipi na bunda Deixa piquentar, piquentar, piquentar Deixa piquentar, piquentar Caralho, olha esse moleque do sul Ele é pica pra caralho Deixa piquentar, piquentar, piquentar Deixa piquentar, piquentar Pra novinha do Mandela, do P.U. e do Arara 5 minutinhos de papo, ela já cata as ideias Hoje vai foder no carro, hoje vai me dar no pé Abaixa o banco e toma, toma, toma Fica na xerê, cara Fica na xerê, cara Fica na xerê, cara Fica na xerê, cara Fica na xerê, cara